Falta apenas uma semana para nos chamar de ano de 2004. O presente é no mix do terreno e da comunidade para o ano atrás de Lomba aqui. Se é que tem um momento que o teatro político não está analisando o ano e está a mirar que o reto tem para o ano de 2005. O parlamentar Becker tem que señalar que o ano de 2004 traz o que é o logro importante para o Partido Caralho. É o que segue referente ao logro para a apelação de lei de imposto. E se logra um outro logro mais que a Lota Bebira é Fast Ferry. Por mencionar que o PDR tira um bom caminho, ejecutando um plano para uma solução possível para uma situação econômica, segundo o parlamentário. Mas o reto para o ano de 2005 é uma questão financeira econômica. O 5 de setembro, o ministro encarregou o assunto do interior, o ministro Plastar, que informa um membro do parlamento de tanto Corso, Arruba, Bonero e como St. Martens, que a base de uma pergunta, o TACLA para engrandecer a lista de tratados do fiscal. Becker tem que querer que saque uma dimensão nova para uma economia nova. Nós estamos agradecendo o nosso criador, que o nosso turismo está sustentando o nosso país. Mas no mesmo momento, que a nossa inteligência, o nosso criador, nós estamos realizando também, com a nossa boqueta, sostenendo o elemento do turismo. E pensei que nós desenvolvemos, nós estamos desenvolvidos, áreas novas de nossa economia, para propor 13, entre outras, muitos anos estudando em Holanda e na América, que, netamente, o hobby de nós não está concentrado em indústria de turismo. Então, nós estamos estudando para mim de outra área, e se você não acredita e cumpre o trabalho de uma área nova, provavelmente, você tem que estar aqui, e agora, estabelecendo a Mesa de Holanda e na América, respectivamente. Lamentablemente, PIDR não está impressionado que o manejo do governo atual, e não está querendo que está suficientemente transparente, ora, está tratando de tópico de situação financeira de nossa isla. Nós, na última semana, temos uma falta de liderazgo do governo, o governo do país Aruba, que não é praticamente um barco sem um capitão, e com o nosso primeiro-ministro, segundo mim, tem um milhão de turistas que não registram, e também tem a cifra, não é só, é de trânsito que está cada vez no Aruba. E o governo do país, que não é justificado em prensa, que já é o último ano que não é estimular a economia, de endeudar o país Aruba, mas nenhuma pessoa não aduna a APP mandato para endeudar e generacionar para vir, só na final do dia, tem tantos anos de estados à parte, o governo, de diferentes assinaturas, não é logra, dão que Deus, na redoblar, nos devem nacional, tem apenas uma temporada de gobernação. Então, com a origem que não se afeta a nossa, até em 2032 para 2036, vai ter uma luz na final de Hans Kür. Então, eu não quero que nenhum gobernante possa justificar que ele tenha um mandato para endeudar os países de forma aqui. Para o prometedor de gabinete, Mike Eiman, pedir a Aruba reconhecer o logro da maneira de reparar, se tudo isso lá. Essa é uma marcha bonita, não estamos sostendo a lei de reparar, se tudo isso lá, mas o fato está, que na final do dia, não está tendo um helicóptero, não está disposto que, com o dever nacional de liberdade, não está escondendo a lei, para ganhar a eleição, não ganhar a eleição, e agora, que vai resultar, que não é engajar o povo, e é engajar o povo eleitoral, e com o problema do oficério. Então, vira lá para trás, diz que não, mas não está acessado, não está acessado, mas nada está justificado, como vai, de uma maneira irresponsável, com o povo, e com a hora que não gera, para vir, para endeudar, e como não está comprasar, para o corpo. O parlamentar está reiterado, que não está señalando, somente o problema, mas também, com a solução, e com a confiança, que não está reivindicando, para não conseguir, para não apresentar, e para apresentar durante a eleição.